Eu quero compartilhar com você uma reportagem feita pelo Marcelo Fim na rodoviária de Cuiabá. As obras estão em andamento e a previsão de conclusão das obras é para 2024, julho de 2024. Enquanto isso, quem precisa embarcar ou desembarcar tem que ter paciência. Um local de idas e vindas, encontros de pessoas de todo o estado e também do Brasil. Eu tô indo do Mato Grosso ao Pernambuco. Eu tô aqui esperando o ônibus me embarcar, né? Pra Vila Rica. Vila Rica, Mato Grosso. Depois de anos sem nenhuma reforma, o terminal está em obras. Com muito barulho, é claro. Mas que mesmo assim, vale a pena pela melhora do local. Nós iniciamos o ano passado em julho de 2022. Nós já alcançamos hoje 55% de realização das obrigações contratuais. Especialmente na parte de leal de comercial, implantação de melhorias. E eliminar, é claro, os problemas crônicos que a rodoviária trazia até o ano passado. O virício é um alívio muito grande para seu Alcenir, que mora no Rio de Janeiro. Mas ama vir para Mato Grosso rever amigos e aproveitar o estado. Você vê que não é que tá havendo transtorno aqui de jeito nenhum. Você vê que sempre tá melhorando. Tem um transtorno, sim, mas pra bem da população, pra bem dos usuários da rodoviária aqui. E pra bem dos turistas que aqui chegam e só vão elogiar cada vez mais o estado do Mato Grosso. Eu que moro lá no Rio de Janeiro, né? Então, tá de parabéns, com certeza. E cada vez melhor. O prazo para a conclusão está próximo, já no ano que vem. O cronograma estabelece a entrega da obra em sua totalidade em julho de 2004. Como eu já disse, alguns dos principais pontos críticos e crônicos da rodoviária já foram saneados, já foram tratados. A exemplo dos sanitários, que hoje foram construídos novos sanitários, tanto no desembarque quanto na área de espera e na plataforma de embarque. São sanitários modernos e acessíveis. A parte de infiltrações também foi resolvida, foi, de certa forma, eliminada as infiltrações que tínhamos no hall de entrada. A parte da cobertura ainda está sendo tratada, a parte elétrica, iluminação e muitos outros investimentos que vão somar conforto, segurança, tornando o terminal rodoviário de Cuiaba muito mais atrativo para o usuário que frequenta a rodoviária. Nesta parte, as obras continuam a todo vapor e podem se ver pessoas trabalhando a todo momento. E nesta outra parte que nós estamos, funcionarão os guichês das empresas de transporte. E neste outro lado, funcionarão a área VIP para os passageiros que aqui ficarem. Só que nesta parte, ainda falta o acabamento, a pintura, o mobiliamento do local. Nós estamos trabalhando, inclusive, medidas para poder melhorar a parte de climatização da rodoviária. Nós estamos, agora, a partir desse mês, liberando quatro salas VIPs que vão estar à disposição dos usuários através das empresas que operam o transporte aqui na rodoviária. A melhora da estrutura de transporte é uma necessidade, não só da rodoviária, mas do sistema como um todo. O transportador hoje está investindo em conforto. As nossas viagens, a partir de Cuiabá, são viagens distantes. Então, se ele tem conforto, ele consegue captar passageiros que, às vezes, utilizariam outro sistema de transporte. O transporte individual, seja para o veículo próprio, ou até mesmo aquele que busca o aeroporto. Então, a rodoviária está melhorando o sistema de atendimento, tanto do transportador, quanto da estrutura da rodoviária, que é necessária para a gente poder ter um espaço mais acessível, mais adequado, mais confortável para passageiros. A reforma foi permitida pela concessão realizada pelo governo do estado para melhorar o terminal, que muita gente estava esperando, ansioso por isso. Para mim, que trabalho aqui, já facilitou bastante. Melhorou, assim, 100%. Seu selmo chegou, ele chegou arrasando. Melhorou muito para nós. Em questão de banheiro, acho que eu não preciso nem falar se você descer lá embaixo, se você vê. Em tudo, na rampa, nos guichês que vai subir, em tudo, melhorou. É outra visão de rodoviária. Os projetos foram aprovados pela CINFRA. São projetos que fazem parte do contrato de concessão, inicialmente orçado em 18 milhões. E hoje, depois da atualização desses orçamentos, e inclusive a atualização das obrigações necessárias para a melhora da rodoviária, o valor já alcança 32 milhões. A entrega dessa obra está prevista nos cronogramas para julho de 2024. E a nossa concessão tem prazo total de 25 anos para a exploração comercial do espaço. E, é claro, manter o serviço operando dentro de uma condição de conforto, regularidade, mantendo aí o nosso terminal rodoviário de capital em condição muito mais adequada do que no passado. E o contrato de concessão traz as obrigações para a melhora do equipamento como um todo, potencializando a parte de conforto, acessibilidade, segurança para o usuário. E nós, enquanto empresários, estamos trazendo medidas e propondo negócios que possam ser implementados, sejam eles serviços públicos ou outros serviços que possam acrescentar valor para o uso do terminal rodoviário como um todo. O pedido da administração do local é apenas um, que os usuários do terminal mantenham o local em conservação e cuidem do patrimônio. A orientação, de um modo geral, se aplica no uso da rodoviária. A rodoviária tem as suas regras de utilização, mas também se aplica, de um modo geral, àqueles que buscam a rodoviária também, para poder fazer o uso do serviço, viajar. É sempre bom a gente ter atenção às orientações dos fiscais, orientação do nosso pessoal local. A gente tem trabalhado, como eu disse, medidas para poder atender, manter a operação da rodoviária sem trazer prejuízo. Mas, para isso, a gente tem que ter a consciência do usuário que algumas áreas estão reservadas, fechadas, para garantir justamente a integridade dele no uso da rodoviária e daqueles que estão executando a obra dentro da rodoviária também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto